Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu já trouxe um vídeo mais nostálgico. Quem é que lembra daquele desenho clássico super dos anos 90, Cãezinhos do Canil? Um desenho animado de Hanna Barbeira, de 1986. Teve duas temporadas com 26 episódios, dividido entre as duas, e tinha uma média de duração de 10 minutos cada. O desenho conta a história de cinco cãezinhos e seus amigos humanos que moram num canil, os cãezinhos, né? E eles tentam encontrar lar pra outros cachorrinhos, lar perfeito, com crianças perfeitas, um para o outro. E eles ainda tem que lidar com os vilões, Catriona e sua filha, e os outros vilões que aparecem de vez em quando, os atrapalhando e não deixando que eles façam essa entrega dos cãezinhos para as crianças perfeitas, que querem um animalzinho e o animalzinho perfeito para cada criança. Então esses cinco cãezinhos eles tentam encontrar lar para outros cachorrinhos. Então eles possuem uma mesa, que é chamada mesa do poder do amor. E nessa mesa eles conseguem ver pessoas que querem adotar cãezinhos. E esse desenho passou aqui no Brasil no SBT. Então agora eu vou contar pra vocês um pouquinho de cada personagem e algumas curiosidades sobre o desenho. Então bora acompanhar. Uma curiosidade sobre o desenho é que na verdade eles foram inspirados em uma linha de brinquedos, ursinho de pelúcia, que foi lançada por uma grande empresa chamada Tonka. Era um animaizinho de pelúcia, fofinhos, com os olhos caídos, orelhas grandes, e foi feito para realmente você presentear seu filho ou alguém que você queira, que não tinha opção de ter um bichinho de verdade, um animalzinho de verdade. Então era uma forma alternativa. Aqui no Brasil esses ursinhos também foram lançados e foram lançados pela marca Estrela, mas tiveram outro nome. Aqui no Brasil o nome dado foi ursinhos Sniffy, até porque eles tinham uma carinha assim de choro, de pidão, de me leve pra sua casa. Então eles optaram por mudar o nome, não dar o nome do desenho animado. E por conta disso as pessoas não fizeram associação, não ligaram os bonequinhos, os ursinhos, ao desenho animado. E existe uma outra versão desse desenho, ou seja, assim, não sei se original, mas bem parecida, que foi criada pela Astro Studios, junto com o Estúdio B. Então vou deixar a foto desse desenho aqui pra vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês acham, quem já assistiu, né, se tem a ver com os cãezinhos do caninho original, ou se não é mais ou menos parecido. Mas tem uma coisa ou outra diferente. Se você, caso, já tem assistido, compartilha aqui com a gente nos comentários, se tem a ver ou não. E agora, bora acompanhar cada personagem dos cãezinhos do caninho? Bora aqui comigo então. Medroso é o líder do grupo de cães que sempre levam os cãezinhos que chegam a seu caninho para a adoção. E apesar do nome, ele é muito corajoso. Nose Marie é uma espécie de mãe do grupo. Ela está sempre ocupada com os afazeres do caninho e principalmente cuidando dos filhotinhos. Olhos brilhantes é uma espécie de líder de torcida do grupo e ajuda seus amigos na adoção dos filhotes, sendo muito meiga e carinhosa. Seu nome vem do fato de seus olhos serem claros. O invador é uma espécie de cientista maluco que adora inventar várias geringonças para ajudar os cãezinhos, mas que poucas vezes dão certo. Ronca-ronca é um cãozinho filhote que está sempre viajando na imaginação. Ele imagina ser astronauta, cowboy e muitas outras coisas. Holly é a sobrinha de Katrina, mas ela é muito diferente de sua tia. Ela está sempre ajudando os cãezinhos a encontrar lar para os filhotes e nunca ficou especificado se ela é órfão ou não. Katrina é a vilã da história, que junto com sua filha e o seu gato, tenta impedir qualquer ato de caridade dos cãezinhos e de sua sobrinha. Bratina é a filha de Katrina, que é muito enjoada e quase tão má quanto sua mãe e sempre utiliza o bordão, uma mãezinha querida. O gato é bicho de estimação de Katrina e sempre ajuda a dona a descobrir o paradeiro dos cãezinhos. Embora ele nunca fale, ele tem uma risada infame. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qual era o seu cachorrinho preferido? Deixa aqui nos comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e tchau, tchau.